Quanto que geralmente você ganha por dia? Um day trader assim... Não, mas um valor, eu preciso saber quanto. Quanto que geralmente você ganha por dia? Não, assim, é... Médio, fala só um valor, só cria um valor. Muito se fala sobre os ganhos astronômicos do day trade, mas e aí? É possível? Eu posso mesmo ganhar esse valor? O que é um valor extraordinário que pouquíssimas pessoas ganham? O que é um valor factível que eu posso aqui colocar como meu objetivo? Então hoje eu vou responder essa pergunta. Como vocês podem ver, esta é uma pergunta que a galera não costuma gostar muito de responder. Talvez por ser um pouco invasiva, talvez porque a galera só não gosta muito de ficar falando sobre financeiro. A gente não chega num médico perguntando quanto geralmente você ganha, né? Quanto por mês você faz com um engenheiro, com um advogado? Nossa, quanto que você ganha por causa? Quando você ganha uma causa, geralmente quanto que você ganha? Não é uma pergunta que a gente pode fazer aí pra qualquer um, a não ser que seja muito amigo, muito próximo. Aí sim, essa pessoa abre um pouco mais o jogo com a gente. E eu sei que todo mundo tem essa curiosidade, principalmente quem está começando, tem uma curiosidade de saber como é que funciona, né? Quanto que geralmente ganha? Um trader consistente, o que que eu posso mirar? Qual é um valor que eu posso mirar como alvo? Muito se fala sobre os ganhos astronômicos do day trade, mas e aí? É possível? Eu posso mesmo ganhar esse valor? O que é um valor extraordinário que pouquíssimas pessoas ganham? O que é um valor factível que eu posso aqui colocar como meu objetivo? Então hoje eu vou responder essa pergunta. Vamos falar sobre alguns cenários pra que você possa se nortear. Essa era uma coisa que eu sentia muita falta quando eu comecei. De ir aí, o que é real e o que não é? O que é factível e o que não é? O que que eu posso esperar? Então vamos resolver essa dúvida aqui e agora. Se você está gostando dos vídeos aqui do canal da Sociedade dos Traders, eu só peço que dê um like. Porque esse like faz com que a gente tenha uma ideia aí se o vídeo está sendo bom ou não, se está ajudando ou não. E ajuda também a alcançar mais pessoas. Então realmente esse é aquele momento que a gente pede o like porque é isso que faz com que a gente continue aqui produzindo este tipo de conteúdo, sabendo que o nosso tempo está sendo realmente útil para outras pessoas. Deu like? Tô esperando. Vamos lá então. Primeira coisa, gente. O ganho por dia de um day trader, ele é ilimitado. Ilimitado. Você pode ganhar um real e você pode ganhar um milhão, dois milhões, cinquenta milhões por dia. Ilimitado. Agora, o que é, o que geralmente acontece e o que raramente acontece, existe uma boa diferença entre um e outro. E é o que nós vamos falar. Como você pode ver aí na tela, alguns ganhos, valores bem variáveis, valores operando índice, dólar, ações. Coloquei de tudo um pouco aqui para vocês verem. Valores reais, tá certo? Valores reais meus, de pessoas que conheço, de pessoas da sociedade dos traders, de alunos que já tive e de alguns outros conhecidos. Peguei um monte aí para vocês darem uma noção de como isso pode ser realmente variável. Então, este é o primeiro ponto que a gente vai conversar. Day trade é renda variável. E é assim, gente. É o ápice da renda variável. É extremamente variável. Então, tem dias que você pode ganhar dez reais, tem dia que vocês podem ganhar mil, cinco mil, dez mil. Tem dia que você pode perder cinco mil, dez mil, mil, cinco reais, ficar no zero a zero, extremamente variável. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer. A gente não ganha todos os dias um determinado valor. Você pode sentar para operar buscando ganhar todos os dias aquele valor, que é o que a gente chama de meta. Ah, eu tenho uma meta de três mil reais por dia. O que que isso me diz? Que todos os dias eu sento para operar buscando ganhar três mil reais. Eu vou ganhar esses três mil todo dia? Não. Vai ter dia que às vezes eu vou ganhar quinhentos. Vai ter dia que eu vou ganhar mil. Vai ter dia que eu vou ganhar três. Vai ter dia que eu posso ganhar dez. Vai ter dia que eu vou perder mil. Vai ter dia que eu vou perder cinquenta. Então, não existe o todo dia. Outra coisa, a sua renda no day trade vai variar. Além do valor ali, por ser renda variável, vai depender dos seus conhecimentos técnicos, do seu controle emocional, da experiência que você tem, do seu gerenciamento de risco, de quanto você se propõe e aceita correr risco. Porque o que você ganha está proporcional ao quanto de risco você aceita também, que vai ser o próximo tema que a gente vai discutir. Renda variável e depende também de vários outros quesitos. Então, vamos lá. Então, geralmente você vai estipular uma meta, certo? Ah, eu busco ganhar X por dia. E vai buscar ganhar aquele X. Vamos supor que eu busco ganhar mil reais por dia. A gente vai pegar o mil para fazer as contas aqui. Ah, então eu vou fazer mil vezes vinte e dois, que geralmente a gente tem vinte e dois dias úteis, vinte e dois pregões. E é isso que eu vou ganhar fazendo day trade por mês? Não. Seria lindo se fosse assim. Mas não é. Acabei de dizer para vocês que a renda é variável, tá certo? Então, a gente não ganha todos os dias, muito menos a gente ganha um valor fixo todos os dias. E aí, para você se nortear, o que é que eu gosto de pegar como base? E que eu vejo que é uma boa média, assim, se a gente for pegar aí traders consistentes, bons traders. Busca uma meta ali mensal, um objetivo mensal de dez vezes a sua meta diária. É como se em vinte e dois pregões, em dez você batesse a meta. Então, de vinte e dois, dez eu ganho o que eu me proponho a ganhar. Mil reais. Nos outros doze, onze, dez, porque depende se tem feriados, tem um dia menos útil aí. Você vai perder um pouco num dia, ganhar um pouco no outro, ficar no zero a zero. E eles vão ali se subtrair um com o outro e ficar no zero a zero. Então, você vai ter aí, mais ou menos, para você fazer as suas contas, um bom trader consistente, em média, consegue aí buscar no mês um valor a dez vezes a sua meta diária. Aí, você já começa a conseguir fazer conta dentro do mês. Falo isso, mas deixo muito claro que é variável, tá gente? Eu tô tentando ser mais objetivo, eu tô tentando dar um norte aqui para vocês, que era algo que eu queria muito quando eu comecei. Aí, outro ponto que a gente precisa levar em consideração. Geralmente, a meta diária e o quanto você busca ganhar, tá extremamente linkado com o quanto de risco você toma. Uma pessoa que busca ganhar mil reais por dia, ela se arrisca, ela coloca em risco ali um valor proporcional. Uma pessoa que busca ganhar dez mil reais por dia, cem mil reais por dia, quinhentos mil reais por dia, está arriscando com certeza muito mais. O quanto você busca ganhar por dia é proporcional, de certa forma, ao quanto você está arriscando. Então, Letícia, eu quero aumentar as minhas metas, eu quero arriscar, eu quero ganhar mais, buscar ganhar mais. Naturalmente, você vai estar arriscando perder uma quantidade parecida e proporcional àquele valor. Então, sim, é possível fazer cem reais por dia no day trade, quinhentos reais, mil, dez mil, cem mil, quinhentos mil. É possível? É. Mas lembre-se que você ou essas pessoas que fazem esses valores também estão colocando em risco valores proporcionais. Agora, o que que é comum da gente ver no mercado? O que que eu posso acreditar que realmente existe, que é factível e que é viável? E o que são algumas exceções? Vou pegar aqui como base pessoas físicas. Então, a gente não vai comentar aqui de day traders institucionais, tá? Vamos pegar pessoas físicas mesmo. E, principalmente, pessoas físicas que operam day trade pra fazer o dinheiro todo dia, fazer o dinheiro todo mês. A maioria das pessoas que eu conheço e convivo aí dentro do mercado de day trade, sejam alunos, sejam amigos, sejam colegas de profissão, que não é amigo, mas conheço, sei ali. A maioria tem metas entre mil e cinco mil reais ali por dia. Maioria, gente, tô pegando média. Lógico que tem os mais, que busca dez, onze, cinquenta. Sim, existe. Conheço algumas pessoas, inclusive, tá certo? Mas a maioria, e pra te deixar aí com uma visão do que é mais factível, eu diria que é entre mil e cinco mil. Então, entre mil e cinco mil, se a gente pegar a regrinha lá dos dez vezes a meta, por exemplo, por mês, eu diria que a grande maioria das pessoas que eu conheço que operam fazem entre os seus dez mil e cinquenta mil reais por mês com day trade de maneira consistente. Gente, mais uma vez, eu sempre fujo de dar valores e tudo, por quê? Porque é complicado a gente falar, né? É complicado porque dentro desse mercado é muito variável, depende de inúmeros fatores, mas eu tô tentando trazer aqui pra vocês realmente esse norte, tá? Então, ah, Letícia, mas fulano faz cem mil por mês, faz duzentos mil por mês, faz... Sim, existe esse fulano. Existem vários desses fulanos. E eu vou ser bem sincera, eu não conheço vários desses fulanos. Conhecer, eu sei algumas figuras ali de internet, eu sei algumas pessoas que eu conheço, pessoas que conhecem, que ganham lá seus trezentos, quatrocentos, quinhentos mil por mês com day trade. Mas eu, pessoalmente, não conheço muito. Mas pessoas que ganham dez, vinte, cinquenta, até cem, conheço algumas e posso dizer com convicção que existe sim, que é possível, que é algo extremamente factível sim. Para concluir, um day trader pode ganhar cem reais por dia, quinhentos, mil, cem mil, quinhentos mil, um milhão. Não existe teto. É ilimitado. Mas que fique muito claro que isso vai depender do quanto de risco você toma, que isso vai depender das suas habilidades técnicas, emocionais, do quanto de capital você tem, de como você utiliza o seu gerenciamento de risco. E, claro, quanto mais você busca ganhar, geralmente, o quanto você está riscando é proporcional. Busquei que é fazer esse assunto de uma forma objetiva para realmente responder essa pergunta e não ficar só na enrolação, falando que é variável, que pode ganhar o quanto você quiser. Não, quis trazer aqui, lógico que falar isso porque é a verdade, é a realidade, mas trazer também algo objetivo. Deixa aí nos comentários se você gostou desse vídeo, se você gosta deste tipo de vídeo, se ainda ficou alguma dúvida. Manda também uma sugestão do próximo vídeo para o canal, o que está aí na sua cabeça, o que é uma coisa que você gostaria muito de saber, que até hoje ninguém te contou, ou que você viu cada pessoa falando de um jeito diferente, ou que é um assunto delicado aí que a galera foge da raia para responder. Manda aí nos comentários o que é que traremos aqui para o canal um vídeo falando sobre isso. Se você ainda não está inscrito no canal da Sociedade dos Traders, se inscreve aí agora, o vídeo está terminando, termina esse vídeo, se inscreve lá, porque toda terça e quinta tem vídeo novo aqui no canal e nós queremos realmente que alcance o maior número de pessoas para você ser avisado e não ficar de fora dos novos conteúdos. Se inscreve, ativa o sininho, você vai receber a notificação. E nos vemos no próximo vídeo.